que é uma senhora, uma aposentada que foi vítima de um golpe. Ela pensou que estava dando dinheiro para o Schwarzenegger e na verdade não era ele. Um criminoso se passando pelo ator, ligou para ela e pediu dinheiro. Qual é a novidade desse caso que já está também aqui na nossa página? O acordo na justiça vai devolver 15 mil reais a essa aposentada que caiu num golpe e pensou que estava ajudando o ator Schwarzenegger. Qual é a novidade desse caso? Essa idosa de 72 anos que transferiu mais de 200 mil reais para estelionatários que se passavam pelo ator vai receber 15 mil reais de um dos golpistas após um acordo que foi firmado na justiça de São Paulo. Esse pagamento será feito em 15 parcelas de mil reais. Os valores serão depositados na conta da aposentada. O acordo foi firmado com uma das 12 pessoas que são alvo de um processo judicial. O réu que se comprometeu judicialmente a devolver os 15 mil terá o nome retirado do polo passivo da ação. O processo vai seguir na justiça. Outras 11 pessoas continuam respondendo judicialmente. A defesa pede 30 mil reais de danos morais e ressarcimento do dobro do valor pedido pela idosa. Ela é moradora do litoral de São Paulo e ela começou a receber pedidos de dinheiro falando, inclusive, que ele era o ator Arnold Schwarzenegger. E aí ela acabou passando 238 mil e 500 reais a golpistas. Os valores foram transferidos em 13 partes entre novembro de 2020 e junho de 2022. O estelionatário contatou a aposentada pela internet e disse que estava passando por muita dificuldade. Ele, que se passava pelo ex-governador da Califórnia, dizia que tinha uma quantia alta a receber de uma empresa de transportes e que a aposentada seria recompensada logo na sequência e ia receber o retorno em dólar. E aí ela acabou vendendo uma casa, um carro para juntar dinheiro. Essa história é muito impressionante, né, Josias? Como é que uma pessoa acha que o ator Schwarzenegger estava passando por dificuldades? Mas, infelizmente, esses golpes, eles têm acontecido diariamente. Uma parente minha que já caiu três vezes em golpes, não desse tipo de um ator como esse. Mas isso é algo muito difícil, principalmente para pessoas mais velhas que não estão habituadas com esses golpes de internet. Um alerta aí muito importante que esse caso aí chama a atenção, né, Josias? É verdade. O ambiente virtual facilitou a vida dos golpistas, né? A desonestidade, ela se manifesta na internet de forma tão intensa quanto ela se manifesta fora da internet. Então, assim como um idoso que vai à agência bancária para sacar o seu benefício previdenciário está sujeito a ser assaltado na porta do banco, e há pessoas que ficam vigiando e dão preferência, evidentemente, porque a capacidade de reação é menor, dão preferência aos idosos. Então, assim como os idosos estão passíveis de sofrer golpes fora da internet, o mesmo ocorre na internet, né? E é preciso que esse público seja protegido por familiares ou por regras que inibam os golpes, né? E agora acontece, às vezes, a pessoa está indefesa e cai nesse tipo de golpe. Esse me parece ultrapassar as fronteiras do paroxismo, né? Alguém que se apresenta como o Arnold Schwarzenegger, diz que está em dificuldade. O Schwarzenegger em dificuldade já é um sinal de alerta. O Schwarzenegger recorrendo a alguém no litoral de São Paulo acende outra luz no painel de controle de quem está recebendo esse tipo de mensagem. Quando o sujeito começa a dizer, olha, estou em dificuldade, pede dinheiro no pressuposto de que vai receber uma grande quantia e que retribuirá aquele empréstimo feito em cruzeiros, em reais, retribuirá em dólar, aí mesmo é que a pessoa deve desligar imediatamente o telefone, o computador, seja lá o que estiver, o meio pelo qual está chegando a mensagem. Cair num golpe como esse, francamente, mostra uma situação de fragilidade muito grande, que, como disse, ultrapassa as fronteiras do paroxismo. Mas é muito comum, se tornou comum, os golpes que ocorriam fora da internet agora foram para a internet e é muito mais simples de ser realizado, porque o golpista está protegido pelo anonimato, ele não precisa nem aparecer, mas, como disse, é preciso que o sistema ofereça salvaguardas que protejam as pessoas, sobretudo as mais idosas, mas está todo mundo caindo, Fabíola. Todo mundo. Gente nova, gente velha, então tem que tomar cuidado. Por isso que essas matérias, quando aparecem, elas bombam aqui na audiência, porque as pessoas realmente...